SPACE, os enigmas do Universo, com a Agência Espacial Europeia. Olhando para o céu, durante a noite é possível ver milhares de estrelas, mas muito para além das visíveis, existem milhões de outras escondidas na escuridão, mais fracas, mais distantes e profundamente misteriosas. Um passo fundamental para compreender o Universo é compreender o nosso Universo mais próximo, a galáxia. Para compreender a nossa galáxia, primeiro é preciso mapeá-la. Para isso, a Agência Espacial Europeia está a lançar um satélite que consegue ver o céu com os poderosos novos olhos, o satélite Gaia. O objetivo principal do Gaia é a história da galáxia, a arqueologia da nossa Via Láctea. Para atingir este objetivo, vai criar um mapa detalhado da galáxia em 3D, algo nunca antes visto na astronomia. A precisão quanto à posição das estrelas vai ser muito maior da que conseguimos a partir do Sol, pelo menos mil vezes maior. O astrofísico Laurent Chaman está de visita ao Observatório do Pico do Midi. Num pico dos Pirineus, este tem sido um local de peregrinação para observadores de estrelas há mais de um século. O maior telescópio aqui situado vai servir como ponto de referência para a missão espacial do Gaia. Aqui está um instrumento que uso sempre. É utilizado para medir a velocidade de estrelas em relação a nós. E estas observações feitas a partir do Sol vão permitir-nos calibrar e padronizar o espectrógrafo a bordo da missão Gaia. O observatório, a uma altitude de 2.800 metros, é um local ideal para descobrirmos onde estamos, num sentido galáctico. Estamos aqui na Terra, que é um planeta pequeno em comparação com outros planetas no Sistema Solar, que está em espiral e gira em torno do centro da Via Láctea. Dado que estamos no Hemisfério Norte, podemos ver o centro da Via Láctea nesta direção, para o Sul, e gira em torno do centro da galáxia a uma velocidade de cerca de 220 km por segundo. A própria Via Láctea está a cerca de 2 milhões de anos-luz de outra galáxia chamada Andrómeda, que está nesta direção, mais ou menos. E as duas galáxias movem-se uma em direção à outra, a uma velocidade relativa de 100 km por segundo. Descobrir a posição relativa à direção e a velocidade das estrelas da nossa galáxia é um dos maiores desafios da astronomia. E foi assim desde sempre. A astrometria, a ciência da catalogação e do mapeamento das estrelas, remonta ao início da civilização. As pessoas fazem a astrometria há muito tempo. O primeiro a fazê-lo foi o Hiparco, que mediu a posição e os movimentos de cerca de mil estrelas no céu. Em 1989, a Agência Espacial Europeia fez uma homenagem ao antigo astrónomo grego, lançando um satélite denominado Hiparcus. Foi um grande passo na astrometria, mas a missão Gaia promete uma revolução. Pretende observar, mapear e medir um total de mil milhões de estrelas. A missão Gaia vai representar um grande salto em termos de precisão, de quantidade de dados observados, obtidos e analisados. Por isso é muito emocionante ter uma amostra tão grande que nos vai permitir compreender o céu e a formação da Via Láctea. Para apreciar o que o satélite Gaia pode fazer pela astronomia, é preciso perceber como funciona. O satélite da Agência Espacial Europeia vai transportar a maior câmara digital que alguma vez voou para o espaço. Fabricado aqui em Toulouse, os engenheiros do satélite tinham duas palavras de ordem, precisão e estabilidade. Estamos a falar de estrelas que são 400 mil vezes mais fracas do que aquilo que conseguimos ver a olho nu. Para isso temos de construir um enorme plano focal. O plano focal é feito de mil milhões de pixels, o que é cerca de 100 vezes mais do que uma câmara tradicional que podemos usar para o precisarmos na Terra. O segundo desafio é medir algo com uma precisão muito elevada. Isso é feito através de um material novo e inovador denominado carbonete de silício. É uma combinação de silício e de carbono que é cozinhada a 3 mil graus e torna-se tão dura quanto um diamante. O carboneto de silício constitui a parte ótica, os espelhos, a estrutura dos telescópios e a estrutura do plano focal. Para haver uma precisão extrema, o satélite utiliza micropropulsores. Alguns podem ver-se aqui. O satélite está equipado com oito micropropulsores que injetam gás frio com uma pressão de cerca de um micronewton. cerca de um milhão de vezes menos poderoso do que um propulsor normal. O mundo da astronomia está bastante entusiasmado com a possibilidade do levantamento preciso de mil milhões de estrelas na Via Láctea. O Gaia vai ajudar-nos a medir pela primeira vez a estrutura e a velocidade das estrelas na parte mais central da galáxia. O segundo aspecto do mapa da Via Láctea que o Gaia vai conseguir observar é toda a zona próxima do nosso Sol e pela primeira vez vamos conseguir medir a forma da espiral perto do Sol. E com o satélite também vamos poder medir o tamanho total do disco da Via Láctea e medir a periferia mais distante da galáxia. Isso nunca foi feito antes. O grande número de dados recolhidos na missão deve ajudar os astrónomos a resolver alguns dos maiores quebra-cabeças no Universo. tais como a forma exata da nossa galáxia e os mistérios da matéria negra a força oculta que molda o Universo. Uma questão em aberto é quantos braços tem a nossa galáxia? Não sabemos ainda. Dois? Três? Quatro? Não foi possível chegar à Barra no centro da galáxia com o Hipparchus. Mas é alcançável com o Gaia. São questões em aberto que não puderam ser resolvidas com o Hipparchus mas podem ser pelo Gaia. Como a matéria escura é distribuída no espaço e se está mais concentrada em direção ao disco ou no halo ou como é distribuída é algo que não sabemos. Ao mapear o movimento preciso das estrelas no disco podemos inferir como esta matéria negra é distribuída. Isto é muito importante porque a matéria negra é muito mais abundante do que a matéria visível. Basicamente, se a matéria negra existe isso significa que impulsiona a evolução do universo. A equipa de cientistas vai usar os dados do Gaia para rebobinar a história e ver como a nossa galáxia se formou e evoluiu. Imagino o que podemos aprender sobre o que já sabemos. Vamos saber com mais precisão podemos confirmar ou descartar algumas das teorias mas tenho mais expectativas em novas ideias que vão surgir que agora nem conseguimos imaginar. não podemos imaginar. A CIDADE NO BRASIL A construção das estrelas é ótimo, medir a sua distância também. É isso que o Gaia nos vai permitir fazer. Quando conhecemos a posição individual de cada uma dessas estrelas, conseguimos reconstruir a forma, a morfologia do disco da Via Láctea com o que se parece, se é normal ou se se parece com outras galáxias à nossa volta. O mapa da Via Láctea do satélite Gaia vai deixar o Universo um pouco menos misterioso, mas nem por isso menos belo. A CIDADE NO BRASIL